Auxílio Brasil ou Auxílio Emergencial? O que o governo vai decidir? Fala pessoal, Flávio Roberto por aqui e estarei com você no vídeo de hoje. Pessoal, muita gente perguntando no vídeo de ontem se o Auxílio Brasil já está valendo. Já está valendo sim, gente. Ele está substituindo o Bolsa Família e faz seu primeiro pagamento em 17 de novembro. O que está em questão na PEC dos Precatórios é o aumento do valor para 2022. Nessa primeira fase, em 2021, ele teve um reajuste de 17%, mas pode ter um novo aumento no ano que vem, caso a PEC seja aprovada. Sobre o Auxílio Emergencial, nós temos informações de bastidores que informam que parte dos representantes do governo Bolsonaro defendem a renovação do Auxílio Emergencial, caso o Auxílio Brasil não seja implementado. O que pode ocorrer devido à possível derrota da proposta de emenda constitucional dos precatórios? Na última quarta-feira, dia 4, a PEC dos Precatórios foi aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados. O segundo turno deve ocorrer amanhã. A medida solicita que as dívidas do governo federal, os precatórios, sejam parceladas a fim de garantir espaço no orçamento para o financiamento do Auxílio Brasil. O novo programa substituirá o Bolsa Família e oferece condições mais favoráveis à população de baixa renda. Isso porque a intenção é atender cerca de 17 milhões de famílias, incluindo as 14,6 milhões atualmente beneficiadas, com mensalidade de R$ 400,00, conforme a promessa do presidente Jair Bolsonaro. Contudo, os apoiadores do Auxílio Emergencial podem argumentar as vantagens do programa em comparação ao projeto do governo. O programa pode beneficiar cerca de 39 milhões de pessoas, com recursos fora do teto de gastos, com relação ao valor, pode ser de até 375 mensais. O número é bem distante do que o Auxílio Emergencial pode atender, visto que mais de 22 milhões de pessoas fora do Bolsa Família foram contempladas pelo benefício. Atualmente, a Caixa Econômica Federal está autorizando os beneficiários do projeto a sacarem a sétima parcela do programa. Os pagamentos foram encerrados no último domingo, para os contemplados nascidos em dezembro. Vale ressaltar que, para ter acesso ao benefício do Auxílio Brasil, o cidadão interessado deve estar ativamente inscrito no Cade Único. Neste caso, é necessário comprovar uma renda per capita igual ou inferior a R$ 200. Para mim, pessoal, não prorrogar o auxílio é um tiro no pé do governo Bolsonaro. Deixar 22 milhões de pessoas já a partir deste mês com a economia do jeito que está é uma perversidade. Mas ainda temos esperança, gente. Ainda há votação na Câmara e duas no Senado. Tudo pode acontecer ainda. E você? Concordam comigo ou acham que estava na hora mesmo de terminar o Auxílio Emergencial? Digite 1 para. Acredito que o governo emergencial deveria ser prorrogado por mais três meses, pelo menos. Ou 2. Acredito que o governo está agindo certo em promover o Auxílio Brasil, em detrimento do Auxílio Emergencial. Nós estamos acompanhando as notícias do Auxílio Emergencial em tempo real. Sempre que sair notícia nova, nós postaremos um vídeo aqui no canal. Por isso, eu peço para que você se inscreva agora aqui no canal e ative o sininho das notificações. Assim, você vai saber sempre do seu direito em primeira mão. Saiu vídeo novo, você recebe uma notificação avisando. E que bom que você está aqui até agora. Clica no like para a gente saber que você chegou até o final e comente com o nosso código secreto de hoje que é Hashtag Governo Insensível. Fique agora com o próximo vídeo recomendado especialmente para você. Um forte abraço e até a próxima.